A partir de qual idade? Você disse que é a pessoa que está com a autoestima baixa, que está incomodada com alguma coisinha aqui ou ali. Mas a partir de qual idade é indicado o peeling, Patrícia? Olha, a partir dos 13 anos, 14. Começou a sair aquela espinha inflamada. Então, o melhor que se tem a fazer, procurar uma limpeza de pele, né? Algo que possa estar renovando sem agressão. A pele do jovem, do adolescente. Aí a gente diz de 13, 14 até 120 anos, né? Porque nunca é tarde para começar a se cuidar. É verdade. E por falar em cuidar, quais são os cuidados que as pessoas que estão submetendo a peelings devem ter? O uso do filtro solar para todo mundo, claro. Para sempre a gente tem que aprender que a gente tem que usar o filtro solar mesmo. Mas existem filtros solares indicados, mais adequados para quem está fazendo um peeling, porque a pele vai ficando mais fina, ela vai ficar mais sensível ao sol? Existem. Eu gosto muito daqueles bloqueadores solares, que é testado em vivo, que fica na epiderme, que o bloqueador solar, ele tem que ficar na epiderme. Ele não pode ir para a corrente sanguínea. E eu acho muito interessante que a indústria avise o consumidor. Eu prefiro aqueles bloqueadores em pó, que protege 92%, 96%, 98%. O fator tem que ser a partir do 30%. Ok. Bom, você trouxe algumas fotos para a gente ver o antes e depois, fotos autorizadas, né? Claro. E a gente vai então ver um pouquinho para o resultado mesmo dos peelings. Isso, pode falar para a gente. Essa pele foi feita uma revitalização somente. Olha só a diferença. Essa pele, ela tem sequelas de acne. É a pessoa que ela começou a espremer, espinha e começou a furar. Essa pessoa, ela teve um problema de manchas melânicas, melasmas, cloasmas. E a gente obteve um resultado fantástico. As mãos, manchas semis, manchas de idade, que adquire com o sol, com o tempo. Tivemos um resultado ali, ó, 100%. A pele ficou fantástica. Pele morena negra. Eu faço tranquilamente. Essa pele é uma pele negra com manchas escura preta mesmo. Assim, limpou, ficou bem limpa. Nesse caso de rugas, nós fizemos peeling também, sem botox, sem preenchimento, sem agulhas e sem cortes. Mas é muita diferença, né? É muita diferença. É, quase, como diz o outro, quase um milagre mesmo, né, Patrícia? É um milagre, é uma transformação. Uma transformação. A pessoa renova. É verdade. É claro que ele não foi uma versão. Existem algumas pessoas que têm uma indicação de várias sessões, não é? Isso é claro, cada caso deve ser analisado. A pessoa, muitas vezes, ela tem que... Você que vai analisar o que é indicado para ela, né? Qual o tipo de peeling, qual o tipo de tratamento e também o número de sessões que ela precisa. Correto. É feita uma avaliação total e completa para ver as reais possibilidades. O que tem que ser feito na pele. É feita uma avaliação geral. E dentro disso, eu, né, coloco para a pessoa os tipos de peelings que podem ser feitos, o total de sessões, né? Eu vejo a disponibilidade da pessoa, se ela pode estar fazendo uma renovação, né, mais aparente ou se ela quer que seja um peeling imperceptível. Eu entro dentro do cotidiano de cada um. Que bom. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não se identificou. Pergunta se esse processo tira sardas do rosto. As sardas, elas podem ser desde genética ou adquiridas com o sol. No meu caso, não dá para dizer, eu não tenho a foto agora, mas as sardas que eu tinha no meu rosto eram genéticas. Se for ver na literatura, ela pode melhorar um pouco, clareia, mas ela não elimina. Eu tenho um produto muito bom, que ele... Você, eu faço o tratamento, limpa a pele, as sardas são eliminadas e depois a pessoa tem que fazer uma manutenção domiciliar para que não haja recidivas dessas sardas. Justamente por uma exposição, né, a luz solar, radiação OVA, OVB, OVC, lâmpadas... Essas lâmpadas aqui, né? Isso. Podem pigmentar a pele. As pessoas estão à frente do computador o tempo todo, de lâmpadas, né? Isso tudo a pessoa tem que observar, né, Patrícia? Tem, com certeza. Bloqueador solar de duas em duas horas. Verdade. Mais uma pergunta. É verdade que existe peeling para pessoas que têm olheiras? Existe. Nós trabalhamos essa região da área dos olhos, porque pode ocorrer o quê? O rompimento de um vazinho ali nessa região da área dos olhos e ele ficar tipo um hematoma. Uma noite mal dormida, o estresse desencadeia, depressão. Então, a gente trabalha essa região da área dos olhos, estimulando a circulação sanguínea. E o resultado tem sido de 89%. Muito bom.